A associação, hoje tem sempre assim, o Deste é a parte, dizer-vos que tem sido 38 anos de uma vida sempre difícil, atribulada, com muito esforço e dedicação de muito boa gente, alguns estão aqui presentes, outros não estão. Eu quero recordar, assim muito rápido, tenho aqui o António Bahia, que é um homem que também muitos anos, muitos anos, se dedicou sempre de alma e coração à associação, está ali o António Bahia, o Zé Souza, onde é que eles estão? O Zé Couto, está ali, o Jacinto, nós temos aqui uma série de gente, quem nós devemos a existência e a continuidade desta associação. Hoje, mais do que nunca, é difícil enfrentar um desafio destes, as condições económicas do país e do Conselho me ajudam muito, naturalmente. Eu tenho a agradecer ao Sr. Presidente da Câmara.